Quando a noite fria cair sobre mim E num deserto eu me encontrar Me ver secado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei, sei que o seu fogo cairá sobre mim Sei que o seu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando em sua presença Então eu direi, então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando em sua presença Por isso eu pulo Pulo, 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 pulo na presença do rei Por isso eu danço Danço, 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 danço na presença do rei Um grito de júbilo Por isso eu grito, 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 grito na presença do rei Por isso eu corro, 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 corro na presença do rei Quando a noite fria cair sobre mim E num deserto eu me encontrar E me cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei Se que o seu fogo cairá sobre mim Sei que o seu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi, então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei Um grito de júbilo Por isso eu grito, 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 grito na presença do rei Por isso eu corro, 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 corro na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei Um grito de júbilo, por isso eu grito, 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 grito na presença do rei Por isso eu corro, 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 corro na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei Um grito de júbilo, por isso eu grito, 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 grito na presença do rei Por isso eu corro, 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 corro na presença do rei Por isso eu corro, 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 corro